Primeira grande dica pra você utilizar pulseiras no seu visual é você saber brincar com elas. Porque a graça da pulseira não tá só em você usar uma. Você pode usar uma, mas às vezes ela acaba ficando meio perdida no seu visual. Então quanto mais pulseiras você coloca, você vai ganhando mais destaque pro seu visual. E um problema é que se você começa a exagerar, o seu visual vai ficando chamativo demais. Não vai ficando massa. Então você precisa entender que existe aí um limite pra você fazer uma mistura. É, mano, tô parecendo o braço do Goku aqui, tá muito pesado. Então aqui é um exagero, é um exagero, exagero, exagero. Não precisa de tudo isso. Às vezes você misturando duas, três pulseiras, você consegue fazer uma composição mais estilosa pro seu visual. Que chame mais atenção e que complemente o seu estilo. A pulseira, uma corrente, um relógio, nada mais é do que um acessório. E um acessório ele vem pra incrementar o seu visual. Ele vem pra trazer algo a mais, pra dar mais personalidade. Então a gente aposta nele pra gente ir ganhando camadas no nosso look, na nossa roupa, no nosso estilo. Minha dica pra você combinar é você sempre tentar olhar pra cores e materiais parecidos ou contrastantes. Então, essa pulseira é branca de nylon, com uma pulseira de bolinha preta. Pô, bacana. Se eu botar mais uma, o visual já se destaca um pouquinho mais, já fica uma coisa mais estilosinha. Ou às vezes nem precisa de tanto, às vezes duas, tá bom. Eu gosto muito de fazer essas misturas. Algumas pulseiras, elas já vêm com essa mistura daqui pra você nem ter que pensar muito. Essa aqui é a famosa pulseira de preguiçoso, mas eu acho muito legal também. Porque ela já dá essa contrastada no seu visual muito maneira também. Olha só como essas duas cores acrescentam muito mais no nosso visual. Ele fica muito mais estiloso, ele fica muito mais maneiro. Mais do que uma coisa simples. Eu acho que se você quiser postar em uma pulseira, tá legal, tá ótimo. Aí quando você começa a misturar elas, funciona legal também. Toma cuidado pra não exagerar demais, tentar sempre fazer essa mistura. Então, por exemplo, eu não gosto muito de pulseira metalizada com pulseira de bolinha. Eu não curto. Mas eu gosto de pulseira metalizada junto com pulseira de couro. Tem essa pulseira daqui que é de couro com essa pulseira que é mais metalizada. Pô, eu acho que funciona perfeito. Essas pulseiras maiores que chamam mais atenção, tipo essa marrom, ela já é uma coisa bem parrodona. Então ela já tá se destacando demais no seu visual. Então talvez você não precise pôr outra coisa nela. Então você precisa saber brincar certinho. Então pra mim é sempre olhar muito pra cor e pra material. Mas acho que você vai sentindo também o que combina ou não com o seu estilo. Então nunca bota coisa demais e toma cuidado com as misturas que você faz também. E no vídeo de hoje, em parceria com a Papachuli, a gente tá fazendo aqui um guia de como você inserir as pulseiras no seu visual. Se você não me conhece, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador aqui do Manual do Homem Moderno. A gente dá dicas de moda aqui no nosso canal. Se você nunca viu nenhum vídeo nosso, vai ter uma playlist aqui em cima pra você clicar e assistir. Tem uma porrada de vídeo lá. Com certeza um deles vai te ajudar. E eu quero falar aqui, se você quiser comprar alguma das pulseiras... Acho que tem pulseira aqui hoje, hein? Nossa Senhora! Se você quiser comprar alguma dessas pulseiras aqui que a gente vai usar no nosso vídeo, você pode olhar no link que vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, que são nossos parceiros da Papachuli. Os caras têm uma porrada de pulseira super bem feita, super estilosas, que combinam com qualquer visual. E se você usar o cupom MHM, você ganha 5% de desconto. Então você consegue comprar essas pulseiras, dar um upgrade no seu visual e ainda economizar uma grana. A coisa que eu mais gosto de acessório é que eles dão vida pro visual muito básico. Se você olhar, tô com uma camiseta preta. É isso. Mas quando você usa uma corrente maneira, quando você bota um relógio, bota um anel, bota uma pulseira, eu coloquei tantas camadas aqui no meu visual que você nem consegue perceber que é um visual básico. Porque você consegue olhar e falar, pô, aquele maluco que você arrumou. Nem me arrumei, peguei a primeira camiseta que tinha aqui parada, peguei as pulseiras que estavam separadas aqui pra gravar o vídeo, meus anéis, meu relógio e tô aqui. Então você apostar em acessório, dá um puta upgrade e personalidade pro seu visual. E se você é um cara que não manja muito de combinação de roupa, às vezes nem gosta de ficar pensando muito em roupa, você ir apostar em acessório é mais barato do que apostar em roupa e você ainda garante ter personalidade no seu look. Outra coisa maneira também, eu gosto de usar relógio, adoro usar relógio. Tenho alguns relógios, não tenho uma coleção, mas tenho alguns. E pulseira combina muito com relógio também. Se você não gosta de usar relógio, você pode usar pulseira nas duas mãos, que aí dá mais versatilidade ainda aí pra sua combinação de pulseiras. Mas se você vai usar relógio numa mão e pulseira na outra, qual que é a minha dica? Um, nunca usa pulseira junto com o relógio, acho que fica um pouquinho a mais, eu acho que fica um pouco pesado demais. Dois, toma cuidado com as combinações que você vai fazer. Alguns relógios mais sóbrios, como esses daqui de couro, pedem às vezes umas pulseiras um pouquinho mais sóbrias, principalmente se você tá usando com roupa social, pro trabalho. Então você pode apostar em umas pulseirinhas mais delicadas, mais simples, você pode apostar nessas pulseiras de couro, que são mais simples também. São coisas que não se destacam tanto assim, porque você vai estar de roupa social. E se tiver alguma coisa que tá muito quebrando ali no meio, se essa não for sua intenção, você estraga a sua roupa social. Então ó, é um relógio de couro, pô, pulseira de couro. Perfeito, combinação ótima. Quando você já tá usando um relógio de pulseira de borracha, que já é uma coisa mais descontraída, relaxada, eu já acho que você já pode pirar um pouco, pode usar pulseiras contrastando na outra mão, de materiais diferentes, de elementos diferentes. E se você estiver usando uma pulseira metalizada, você pode apostar em pulseiras metalizadas também, pra fazer uma combinação ou também quebrar. Então eu vou usar o Cássio nessa minha mão esquerda, e vou usar uma pulseira de bolinha na minha mão direita. Dá pra você fazer brincadeiras legais com o relógio também. Tudo é um upgrade pro seu visual. Algumas questões do tamanho da pulseira que eu acho que vale a pena falar. A pulseira não pode ficar nem larga demais no seu pulso, pra você não ficar tendo que toda hora tá fazendo assim, pra ajustar. E ela também não pode ficar apertada demais a ponto de te incomodar. Ela tem que ficar em um tamanho adequado, um tamanho confortável. Eu gosto muito dessas pulseiras de bolinha, porque normalmente elas vêm com elástico, então elas permitem dar uma esticada e ajustar no seu pulso, e que, puta, pra mim é uma mão na roda. Mas tem algumas outras pulseiras que são ajustáveis, você consegue ajustar elas e consegue garantir que elas não se percam no seu braço. Outra coisa importante também, você tomar muito cuidado com piscina, praia. Pô, às vezes você foi numa piscina, foi numa praia, tava com pulseira no braço, entrou na água. Cara, ela acaba desgastando o couro, às vezes. O couro não foi feito pra entrar em contato com o cloro, não foi feito entrar em contato com água salgada. Só acaba destruindo a sua pulseira, e você cuidar bem da sua pulseira, você garante que ela dure por muito tempo. Eu tenho pulseiras minhas que tem mais de, puta, 4, 5 anos. Que é só cuidar. Eu, mano, uso pra sair, volto, guardo elas no lugar certinho, depois eu uso de novo, separo bonitinho. Eu tenho essa, esse porta-pulseira daqui, que agiliza muito minha vida também, então eu deixo elas, cara, separadinhas, bonitinhas, elas não ficam emboladas uma com a outra, que vai embolando, elas vão dando nó. Então eu deixo elas todas esticadinhas, elas não perdem o formato, elas não mofam. Então é uma coisa bem maneira, às vezes, você ter o seu lugar de pôr uma pulseira. Uma coisa que eu sei que muita gente faz, às vezes, é fazer uns porta-joia em casa, você já viu? O cara compra uma garrafinha de coca de 600ml, toma coquinha gelada, bota a pulseirinha lá pra guardar. Eu sei de gente que bota em rolo de papel higiênico, terminou o rolo de papel higiênico, bota a pulseira por fora pra ela já ficar presa. Eu acho que tem vários jeitos diferentes de você cuidar, mas acho que você tem que cuidar do seu acessório. E acho que talvez a dica mais importante daqui, é você apostar em pulseiras que combinem com o seu visual, com o seu estilo. Qual que é o seu estilo? Qual que é a sua personalidade? Qual que é o look que você gosta? Qual é o tipo de roupa que você gosta de usar? É a mesma coisa que relógio. Se você for ver, eu não tenho muito relógio de couro. Eu tenho um, que é do Mickey Mouse, que eu ganhei do meu pai, que é da Disney. E a única coisa que eu tenho da Disney, por que que pareça? Nunca fui pra Disney, quero muito ir. Porque eu não sou uma pessoa que usa muito relógio de couro, eu gosto mais de relógios de borracha. Então se você for ver, eu tenho muitos relógios de pulseira de borracha, e tenho alguns Cassius clássicos, porque eu amo relógio da Cassius. Então eu compro os bagulhos que são do meu estilo. Pulseira, se você for ver, eu tô sempre usando dois tipos de pulseira. Ou pulseira de bolinha, porque eu adoro pulseira de bolinha, ou eu tô usando pulseira de cordãozinho, porque eu acho estiloso também. Pulseira metalizada não é tanto a minha vibe. Essas pulseiras mais parrodonas também não são tanto a minha vibe. Mas pode ser a sua vibe. Então você tem que entender qual que é o seu estilo, o que que você gosta. E arrisca, cara. Vai testando, vai comprando, vai tendo o seu próprio arsenal de acessórios, pra quando você sair, você sabe que tipo, cara, eu tô com uma camiseta branca. Posso usar uma pulseira preta? Posso. Mas se eu usar uma pulseira branca e cinza, pô, chama atenção. A sua roupa combinar com os seus acessórios é muito maneiro. Vai dar um destaque gigante no seu visual. Você ter pulseira cinza, você ter uma pulseira metalizada, você vai dando textura pro seu look e vai combinando mais com o seu estilo. Estilo nada mais é do que um reflexo de quem você é. Então quanto mais bagagem, conhecimento, cara, em munição, armamento, pulseiras, relógios, anéis, colares, se você tiver pra se estabelecer como você é, melhor. Não esquece que com o cupom MHM você tem desconto na Papachulie. E aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais dois vídeos pra você assistir. Um na minha esquerda, um na minha direita. Caso você não seja inscrito aqui no manual, clica no botãozinho pra se inscrever. E é nóis.